Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pantinha e eu estou de volta em Slime Ranger aqui no canal. E galera, quantos likes essa princesa merece? Brincadeira pessoal. Estou de volta pra gente ir atrás do terceiro Twinkle Slime do evento. E já no começo do vídeo eu quero falar uma coisa pra vocês. Galerinha que está aí acompanhando o evento, que também está pegando todos os Twinkle Slime, não acompanhem pelos meus vídeos. Por que galera? Porque eu estou postando eles atrasado. Ou seja, toda vez que eu posto um vídeo, o Slime já desapareceu. Acompanhem os Slimes pelo Twitter dos desenvolvedores, que eu vou deixar na descrição. Sempre que o Slime está no jogo, eles postam a localização. Vocês vão até lá, pegam o Slime e o instrumento musical. Se vocês forem acompanhar pelos vídeos, vocês vão perder os Slimes, porque eles não vão mais estar no local que aparece no vídeo, beleza? Mas é isso pessoal, chega de enrolação e vamos começar. Vocês sabem que eu já começo Frenética indo atrás dele, né? E no Twitter eles falaram que está lá naquela área onde fica o Quantum Slime. A gente vai até lá e eu gosto daquela área, eu acho uma área muito bonita e a gente vai até lá também. E pessoal, os meus drones pararam de trabalhar nessa área principal porque tudo lotou. Ou seja, o Laboratório lotou, tudo lotou. Então a gente vai ter que ir atrás de recursos, craftar mais itens e tudo mais pra poder esvaziar o Laboratório. Porque senão eles não vão mais trabalhar, ou seja, vai ficar os Slimes morrendo de fome e as frutas vão ficar jogadas no chão. Então é meio perigoso. Mas beleza galera, bom. Eu vou jogar esse plush ali mesmo e vou dar essas comidas para os outros Slimes ali. No Laboratório. E aí a gente vai até lá para a área dos Quantum Slime. Toma aí, você está morrendo de fome, né meus queridos? Eu gosto de alimentar o de plush rosa, porém já já vai lotar minha gente. Vou dar tudo para eles, só para dizer, vou deixar 10. E eu vou colocar os restantes para eles aqui, ó, que é só para o carinha meu serra leve, entendeu? E sim galera, ainda falta galinha para os bichinhos ali, mas eu vou já já... Ei, está tudo cheio? Está tudo debuixo cheio? Ok, mas não tem problema. Toma mais. E bora lá galera, deixa esse carro da pamonha passar aqui, pelo amor de Deus. Nem sei se vocês estão ouvindo, mas está passando o carro da pamonha. Estou gravando aqui! Já passou, nem era da pamonha, era do pão caseiro. Mas beleza. Olha só galera, é up do pão, estou conversando. É neste lugar que está o Twin Paul Slime. O primeiro Slime do evento, ele tinha nascido aqui galera. Nesta área maravilhosa. Olha, ele está aqui de novo! Oh, não sabia! Canta para mim! Ah, eu pensei que ele não ia cantar. Ah! E conseguimos caixa de música galera. E novamente ele nasceu aqui. Eu não sabia que ele estava aqui. Eu achava que eles iam colocar em locais diferentes, mas parece que eles colocaram no mesmo lugar. Tanto que as minhas ornamentos estão todas juntas, olha só. Algumas diferenças ali, é claro, mas tipo, juntou foi tudo. Mas beleza galera, pegamos então aqui o primeiro. E antes de ir para casa, eu vou vir até aqui o meu coletor de echoes, para ver se tem bastante echoes aqui para a gente levar. E nice! Já vamos ouvir o instrumento musical que a gente adquiriu neste exato momento maravilhoso. E galera, eu estou juntando todos estes itens aqui, porque eu pretendo fazer uma árvore de Natal. Eu vou usar o portal ali, porque eu sou destas. Eu vou usar o meu portal customizado. E raiva, e voltamos aqui. Sim, eu vou fazer uma árvore de Natal com ornamentas, com echoes e tudo mais. É por isso que eu estou coletando e juntando, para a gente fazer uma decoração bem legal de Natal galera. Eu já deveria ter começado a decorar, mas... Vamos deixar para um pouquinho, quando estiver um pouquinho mais perto do Natal. Faltam 5 dias, para vocês provavelmente vai faltar 4, porque como eu disse, os vídeos são atrasados. Mas vocês entenderam. Vamos então ouvir o próximo instrumento musical. Ai, que fofinho! Ah, a busca do Danone. Bem que parece, né galera? Bom, vamos dormir, porque agora eu quero fazer máquinas para a gente trabalhar no sentido de juntar itens tipo Royal Jell. Essa é a certeza dos Pumps, né? É Pumps que fala dessas máquinas que coletam coisas do solo. A gente vai fazer... Eu já tenho aqui aquela grantona, né? Master Blaster. A gente tem essa broca de titânica. Uau! Será que eu consigo fazer quantas? Deixa eu ver. Uma. Vou fazer duas, porque eu sou dessas. Esse daqui, vai faltar Plot Rosa e Plot Kabum. Ok, não tem problema. A Piara, eu vou fazer só mais um. Vai faltar Plot de... Ah, esse... Ixi, caramba! Tá. Tudo bem. Eu fiz o do Pump, para a gente conseguir mais itens para fazer decorações, né? Eu acho que Plot Rosa... Eu tenho aqui. Ok, deixa eu pegar. Vamos pegar todos os Plot Rosa. Tudo bom? Eles já estão com volume! Acabaram de comer! Que ousadia! Olha o louco, meu! É isso aí, quem gosta de comer pra caramba. Vou pegar todos os Plot Rosa para poder coletar os que estão ali dentro. Opa, muito certo. 7, 9, 2, 9, 9, 2. Vamos coletar mais. Coletou. Kabum! Não tem nada, galera. O certo, para facilitar a minha vida, seria misturar eles com outro, galera. Eu não estava querendo misturar, mas deu seu jeito misturar. Porém, lá tem demais. Por enquanto, vamos pegar ali umas galinhas. Dar para eles, para ver se a gente consegue alguns Plots para fazer mais. Sem Plot Rosa para caramba, viu? E o bom é que o Slime Rosa, ele come de tudo. Então, você pode dar qualquer coisa para ele, ele vai comer. Eu vou lá na nova área. Hum, tem mais coisas aqui. Nova área não, na outra área. Porque de nova não tem nada, né, meu povo? Ela saiu junto com o lançamento do jogo. Eu vou vir nesta outra área aqui para a gente pegar algumas coisas que sempre ficam no chão. Eu sabia, eles não estão trabalhando muito bem nessa área. Mas também, lotou ali o Silo. E está cheio de galinha. Vou aproveitar essas galinhas para pegar para a gente conseguir o Plot de Kabum também, galera. E essa área aqui sempre tem galinha. Então, tipo, você pode fazer com o Raizer, ou com o Raizer, não, galinheiros e tudo mais. Mas essa área aqui sempre vai ter galinhas. Então, mesmo que você pegue todas, elas vão spawnar tudo de novo. Porque essa área aqui é uma área de alimentação para os Slimes, né? Quem é que está alimentando os bichinhos? Esse daqui, ele pega o Plot Mosaico do coletor de Plot e ele manda para a refinaria. Ué, mas eu não estou... Ah, a refinaria está ali. E você? Era para estar alimentando os Slimes. Espera, o alvo é Nabo da Plotação e ele vai jogar nos currais. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver se ele vai trabalhar direito. Parece que não está certo. Se bem que eu... Ó, tem coisas lá para coletar. Espera aí. Vamos lá. O alvo, eu quero que ele pegue as cenouras. Nabo. De origem da Plotação. E ele vai jogar dentro do Alimentador. Vamos ver se vai dar certo. É, agora foi. Bom, eu acho que ele não joga dentro do Curral. Não estava dando muito certo, mas beleza. Tem mais galinhas aqui, mas eu acho que eu vou levar só um pouquinho, galera. Puxei. Não vou levar muito, não. Se bem que tem bastante Slime Kabum e a gente precisava de muito, né? Toma aí, Slime Kabum. Vocês estavam com fome. Olha aí, ó. Farra das galinhas. Come muita galinha que faz bem para a vida de vocês. Se bem que eles são imortais. Vocês não morrem, né, galera? E toma bastante Nabo para vocês aí que estão com cara de bravo. Gente, esses Slimes comem demais. Eu acabei de dar fruta para eles. E literalmente todos eles estão pedindo alimento. Vocês são muito mortos de fome. Toma aí. Vou jogar tudo. Vou deixar uns... Pronto. E eu vou colocar essas frutas aqui para esses aqui. Eles são pouquinhos, então dá para todo mundo comer. A não ser que alguém come dois. Oh, fugiu. Não. Vai para dentro. Volta. Volta para lá. Vai ficar com fome, porque fugiu. Se tivesse dentro do Curral, eu tinha comido, né, querido? Agora esse ferrou. Quem mandou? Saiu, perdeu. Toma aí, ó. Beleza, galera. Todos estão alimentados. Pelo amor. Vamos coletar aqui os fortes. Trinta e seis. Já é o suficiente. Eu acho que para fazer pelo menos um daquele rosinha. Porque a gente fez o azul, não foi? Caramba, eles são muito agressivos. Eles acabaram de comer. Para estar feliz, feliz, alegre, alegre. Não, estão querendo me matar. Mas beleza. Bom, eu acho que agora dá para fazer um. Porque o outro usava esse aqui, ó. Nice, galera. Dá para fazer um. Dá para fazer dois até. Eu acho que eu vou fazer dois. Vou fazer dois, galera. E esse daqui que está faltando, eu só precisava de um. Então a gente precisa de plot de emaranhado. Eu acho que eu tenho esse slime. Será que eu tenho esse slime? Não, eu acho que eu não tenho esse slime. Eu devo ter tirado ele. Hum, deixa eu ver se eu tenho, galera. Como eu imaginava, eu realmente tirei eles daqui, galera. Porque eles estavam causando confusão. Jesus amado, que eles estão no bra... Quê? Não, sai daqui. O que vocês estão fazendo aqui? Maldito, que bagunça, mano. Deve ser plot. Jesus amado, tira os plots dele. Jesus amado, tira os plots dele. Ai, socorro. Está virando um caos aqui, Jesus. Estou querendo comer um plot que não te interessa, mano. Ele está dentro do curral. Hum, caraca. Mata, 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 mata. Jesus amado, que bagunça. Caraca, meu. Vem aqui. Nossa. Gente do céu, que bagunça. Coleta esses plots aqui, Jesus. Me dá esse plot aqui. O problema é que eles mesmos, galera, eles mesmos jogam os plots para fora. Porque eles pegam esses tornados aí e eles mesmos botam para fora. Jesus amado, que bagunça. Eu não sabia que aqui estava esse caos todo. Cara, eu tenho que tirar isso aqui daqui. E olha o outro slime ali fora da água. Esse tornado, meu. Ah, galera, muita gente falou para tirar um pouco desses slimes daqui. Eu quase não uso esse plot azul. Quando eu começar a utilizar eles para a gente fazer alguma coisa, aí eu tiro um pouco desses slimes daqui. Porque por enquanto está tudo ok, sabe? Alguns ficam tímidos e com vergonha. Mas está tudo ok. E você também fugiu? Está vendo esses tornados? É terrível, galera. Eles jogam os plots para longe, mano. Tem que tomar muito cuidado. Bom, vamos sair daqui antes que vira mais caos. Eu não tenho o plot que eu queria. Então a gente só vai posicionar agora as máquinas que a gente acabou de liberar. Eu já vou vir para cá e vou posicionar os punks. Eu acho que vou colocar aqui mesmo. Deixa eu ver. Vou colocar um aqui. Ai, eu não fiz. Eu fiz quatro. Por que vocês não me falaram que eu tinha feito quatro broca de titânio, velho? O titânio, mano. Caraca, isso aqui dá para colocar até em casa. Por que vocês não me falaram que eu tinha feito quatro? Era para fazer outro, mano. Que absurdo. Vou colocar aqui. Nossa, meu. Que vacilo. Eu não sabia, gente. Eu não fazia ideia. Tem mais lugar aqui para mim, por favor? Ó, tem um aqui. Ai, mano. Eu fiz quatro. Tá bom. Pelo menos vai ajudar a gente a fabricar bastante coisa. Mas mesmo assim, cara. Vai fazer falta. Eu vou instalar o outro aqui. Esses aqui podem ficar aqui, tá, galera? Porque esses aqui, eles são de terra. Bom, eu acabei gastando material para fazer os outros. O que é um problema. Mas a gente faz isso no próximo vídeo aqui, galera. Porque este vídeo vai ficando por aqui. Como eu disse, os vídeos vão ser mais curtinhos. Porque eu quero trazer todos os vídeos para vocês. E se eles forem grandes demais, eu acabo não conseguindo postar. Então eu espero de coração que vocês tenham gostado. Digam aí nos comentários o que vocês acharam da posição do Twinko Slides. Se vocês acharam que eles deveriam ter colocado em lugares mais difíceis ou não. Eu estou achando que eles estão colocando em lugares muito fáceis de encontrar. Deveriam colocar um pouquinho mais desafiador. Sei lá. Digam aí o que vocês acham nos comentários, beleza? Muitíssimo. Obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui. E nos vemos na próxima. Um beijo, abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti